Galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o nosso corpo humano? Agora a gente vai dar uma olhadinha no sistema reprodutor. Quando a gente fala de sistema reprodutor do aparelho, a gente precisa pensar que a grande função é garantir a reprodução. Qual é a ideia de reprodução para os seres vivos? Gente, reprodução está relacionada diretamente à perpetuação da espécie. Garantindo que a carga genética daquela população passe adiante para a prova. Show? Quando a gente pensa em sistema reprodutor, a gente vai ter todo um conjunto de órgãos, um arcabouço anatômico que vai trabalhar em conjunto com a finalidade de garantir o processo reprodutivo. Gente, pensando em nós, seres humanos, mamíferos e também em outros vertebrados, nós somos seres dióicos. O que significa ser um ser dióico? Significa que nós apresentamos em indivíduos diferentes os sexos diferentes, masculino e feminino. Por consequência, nós vamos ter aparatos reprodutivos diferentes, um tipo de aparelho reprodutor masculino e um tipo de aparelho reprodutor feminino, com anatomias e fisiologias distintas. Vamos começar dando uma olhada no sistema reprodutor masculino. Quando a gente para para olhar a anatomia do sistema reprodutor masculino, a gente consegue observar que a grande parte dos órgãos do aparelho reprodutor masculino são órgãos externos. Apesar de também apresentarmos porções de órgãos localizados internamente ao nosso corpo. Mas a maior parte do aparelho reprodutor masculino é localizado externamente ao corpo. Pensando em sistema reprodutor, além da parte anatômica, a gente também precisa passar olho na questão fisiológica. Quando a gente fala de fisiologia, em questão de sistema reprodutor, a gente pensa nos hormônios sexuais e também pensa nas células sexuais. Falando do sistema reprodutor masculino, quando a gente pensa em hormônios, a gente precisa lembrar da testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. Esse hormônio sexual vai garantir as características sexuais secundárias, como tido de voz, pelos e produção de stimatozoides, quando a gente chega na puberdade. Além disso, no processo de desenvolvimento embrionário, é a testosterona que induz a diferenciação sexual. Então, testosterona é o principal hormônio sexual masculino. Existem outros. Falando da célula sexual, a gente diz que a célula sexual é o gameta. O gameta sexual masculino é o espermatozoide. O espermatozoide tem uma característica celular bastante diferenciada, possuindo a região do acrosoma, que é a cabeça do meu espumatozoide, que eu tenho localizado no núcleo celular com o material genético. Eu tenho a peça intermediária, anexa esse acrosoma. Na peça intermediária, eu tenho uma alta concentração de mitocôndrias, porque, associado a ela, eu tenho o meu flagelo, e essas mitocôndrias produzem energia para o batimento flagelar. Então, o meu espumatozoide vai ter toda essa conformação anatômica diferenciada para garantir o batimento flagelar, para que ele consiga se deslocar em direção ao ovócito para realizar a fecundação. Vamos agora para a anatomia interna do nosso sistema recrutor masculino. Eu tenho as gônadas, que são os órgãos sexuais. Sempre que a gente fala gônada, a gente está falando de órgão sexual. Que, no caso do masculino, são os testículos. São dois testículos que estão localizados na bolsa escrotal, que é uma porção epitelial externa ao corpo. Por que os testículos estão localizados externamente ao corpo, inseridos dentro da bolsa escrotal, logo abaixo do pênis? Gente, isso acontece para garantir a produção de espermatozoide, que precisa acontecer em uma temperatura abaixo da temperatura corporal. Então, o fato dos testículos estarem anexos ao corpo indica que a temperatura daquela região vai estar em torno de 2 a 3 graus mais baixa da temperatura do corpo, favorecendo a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides. Importante dizer também, gente, que durante a fase embrionária, os testículos, quando eles estão sendo formados, eles não estão localizados na bolsa escrotal ainda. Eles estão localizados no retorno da cavidade abdominal. E depois, eles, por meio dos canais inguinais, eles migram para a bolsa escrotal, tá? Mas existem casos em que a criança, ela nasce com os testículos ainda na cavidade abdominal. E caso não seja realizada uma cirurgia para garantir que a cavidade abdominal não retenha esses testículos e que eles vão para a bolsa escrotal, acontece o que a gente chama de criptoquidia, podendo causar esterilidade, tá? Os testículos, ainda falando dos testículos, eles são formados no interior dele, né, por um conjunto de túbulos enovelados aonde o espermatozoide é produzido através das células de Leiden, ou células intersticiais. Qual que é o nome desses túbulos? São os túbulos semilíferos. Então, a produção de espermatozoide acontece aonde? Nos testículos, mais especificamente, nos túbulos seminíferos. Bom, depois do meu testículo, depois desse conjunto de túbulos que formam os túbulos seminíferos, eu tenho um chamado epidídimo. O epidídimo, ele é um enovelado de túbulos que está associado aos túbulos seminíferos por onde o espermatozoide passa até a sua eliminação, tá? Depois que ele passa pelo epidídimo, epidídimo, esse esfumatozoide ele precisa passar pelos túbulos deferentes, né? São dois, um associado a cada testículo, e eles vão estar conduzindo o esfumatozoide para a uretra, tá? Quando ele chega, então, na uretra, antes de ser expelido, né? Antes de ser excretado, a gente precisa pensar que a uretra é um canal comum tanto ao sistema excretor, ao sistema urinário, quanto ao sistema genital, tá? Ou seja, eu tenho ali uma comunicação em que passam dois fluidos. Passa o fluido espermático e passa a urina, tá? E aí, está a relação direta com os conteúdos que passam ali, porque a urina, ela é muito ácida, então, ela impede que o espermatozoide sobreviva quando ela passa ali. Então, eu preciso ter todo um arcabouço, um conjunto de líquidos que vão nutrir esse espermatozoide, vão limpar e lubrificar essa uretra. E a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A uretra masculina, ela é longa e ela vai estar passando ao longo do pênis, que é o órgão responsável pelo ato sexual. Gente, o pênis, ele basicamente é um músculo cheio de vasos sanguíneos, que quando ele fica totalmente irrigado, garante a ereção para que consiga acontecer o ato sexual. E é a partir do pênis que garante a cópula e o esfumatozoide é liberado por meio da ejaculação, tá? Mas, lembra que eu falei que como a uretra é comum, tanto ao trato urinário quanto à porção genital do nosso sistema reprodutor, eu preciso garantir com que o esfumatozoide não seja danificado no momento que ele passa pela uretra por conta da acidez da urina. Então, eu tenho um conjunto de líquidos que vão formar o que a gente chama de sêmen, o líquido espermático, né? A gente tem a associação do esperma das células reprodutoras, o esfumatozoide, e também de líquidos. Esses líquidos que formam o meu sêmen, eles são oriundos de alguns órgãos, de algumas glândulas, como as vesículas seminais, a próstata, e também tem a importância das glândulas bulmonetrais, tá? Qual que é, além disso que eu falei pra vocês, de lubrificar e proteger o esfumatozoide, qual que é a outra função desses líquidos? Fornecer nutrição pra esse esfumatozoide. Lembra que o esfumatozoide precisa realizar batimento flagelar? Isso exige dele o quê? Energia. Por isso que ele tem aquela peça intermediária repleta de mitocôndrias. E como eu tenho altas concentrações de açúcar nesse líquido seminal, eu garanto nutrição, eu garanto glicose pra esse esfumatozoide realizar a respiração celular e produzir energia, tá? Então, eu tenho vesícula seminal liberando líquido seminal, e eu tenho próstata liberando líquido prostático, tá? A glândula bulmonetral tem aquela grande função de limpar e lubrificar o canal da uretra, pra que o esfumatozoide possa passar tranquilamente e não sofrer nenhum tipo de danificação por conta da acidez da urina, tá? Vimos, então, o trato reprodutivo masculino. Vamos dar uma olhada agora no trato reprodutivo feminino, tá? Enquanto que o sistema reprodutor masculino, ele é, em maior parte, externo, eu tenho órgãos externamente localizados ao corpo, o trato reprodutor feminino não. A grande porção do aparelho reprodutor feminino é interno. Mas eu também tenho estruturas externas, mas que não tem função reprodutora, tá? Tem função pra cópula, mas não tem função reprodutiva. Diferente do que acontece no sistema reprodutivo masculino. Que os órgãos externos, eles têm função reprodutiva. Bom, falamos dos hormônios que estão associados ao trato reprodutor masculino, principalmente testosterona. E quais são os hormônios que estão relacionados ao trato reprodutor feminino? O estrógeno, ou estrogênio, e a progesterona. Também estão relacionados ao surgimento das características sexuais secundárias, principalmente o estrógeno, mas tem maior ação na manutenção da parede do útero, o chamado endométrio, garantindo a vascularização do útero, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Se eu tenho o esquematozoide como célula sexual masculina, qual que é a célula sexual feminina? Qual que é o gameta feminino? É o óvulo. É ele que vai receber o esquematozoide no momento da fecundação, tá? Mais precisamente o ovócito secundário, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco quando a gente falar de gametogênese. Lembra dos testículos que são as gônadas masculinas? Quais são as gônadas femininas? Os ovários. É no ovário que há a produção do gameta sexual. Da mesma forma que no testículo ocorre a produção do gameta sexual masculino, no meu ovário ocorre a formação do gameta sexual feminino, tá? Ligado a esses ovários, eu tenho as tubas uterinas. A função da tuba uterina é realizar uma conexão entre ovário e útero, tá? No momento da ovulação, da liberação do meu óvulo, ele vai passar pela tuba uterina, beleza? Onde vai acontecer a fecundação, tá? Associado a essa tuba uterina, né? Ligada a tuba uterina, eu tenho o útero, que é um órgão muscular com alta capacidade de se expandir, justamente porque é ali que vai se desenvolver o feto, ali que vai receber o embrião e vai começar o desenvolvimento embrionário, tá? É importante a gente mencionar a parede do meu útero, que é o chamado endométrio. O endométrio precisa ser altamente vascularizado, altamente ligado por vários sanguíneos, justamente para garantir condições propistas para o desenvolvimento do meu embrião, que vai se implantar na parede do meu útero, num movimento chamado de nidação, beleza? Agora falando da porção externa, né? Dos órgãos que estão localizados externamente ao corpo da mulher, né? No caso do homem, eu tenho o meu pênis e a bolsa espontal, né? Associada a elas gônadas. No caso da mulher, eu tenho apenas a porção da genitália externa, tá? Eu tenho ainda internamente o canal vaginal, que é o órgão coculador, onde o pênis penetra para poder realizar a fecundação. E eu tenho a porção da genitália externa, tá? Que eu tenho a entrada da vagina. E eu tenho os chamados lábios vaginais, os grandes e pequenos lábios, tá? Que estão associados a uma proteção da entrada da vagina, tá? São projeções epiteliais que realizam a proteção desse canal, dessa entrada vaginal, tá? Associado a isso, eu tenho um órgão que é repleto de terminações nervosas, que tem semelhança com a região da glândula do pênis, tá? E também tem muitas terminações nervosas, que é o que está relacionado às sensações oriundas da relação sexual, tá? Ele tem profunda semelhança com a estruturação do meu pênis, tá? Existe também uma película que protege a entrada do canal vaginal, chamada de imen, que é rompida no momento do primeiro órgão sexual, tá? Associada aos lábios, aos grandes e pequenos lábios, tem a função de garantir a proteção da entrada do canal vaginal, tá? Bom, vimos toda a parte anatômica, vimos a anatomia do meu sistema reprodutor. Vamos agora olhar a fisiologia, pensando em como que as minhas células sexuais são formadas no processo que a gente chama de gametogênese, ou seja, produção de gametas. No caso do homem, eu tenho a esfumatogênese, que produz esfumatozoide, e no caso da mulher, eu tenho a ovogênese ou ovologênese, que produz o meu óvulo, tá? Associado a isso, associado a esses dois processos de gametogênese, eu tenho processos meióticos e mitóticos, ou seja, eu tenho divisões celulares mitose e meiose para chegar a formar esses gametas. Aí a gente precisa lembrar da nossa aula de meiose, em que a gente viu que a meiose é a divisão celular que forma a gameta, porque divide ao meio o número de cromossomos. E a gente precisa disso para poder formar uma célula-ovo, um zigoto, depois um embrião, com a totalidade de cromossomos daquela espécie. Então eu preciso que gameta sexual masculino e esfumatozoide tenha metade do número de cromossomos, e gameta sexual feminino-ovo também tenha metade do número de cromossomos, para que no momento da fecundação, formando o zigoto, esse zigoto tenha a totalidade do número de cromossomos daquela espécie. Por isso que o que se relaciona de divisão celular na gametogênese é principalmente meiose. Então vejam, a gente começa em ambos os casos com células germinativas que vão ser diploides. Elas vão ter dois N cromossomos. Essas células germinativas vão passar pelo período germinativo. É a primeira etapa de formação de gameta na gametogênese, tanto do espumatozoide quanto do óvulo. Sofre um primeiro movimento de divisão mitótica. No caso, aqui quando a gente fala de espematogênese, eu formo as espematogônias. Esfermatogônias ainda são diplóides. Ovogônias, no caso da ovogênese, também são diplóides. Sofro aqui uma segunda divisão mitótica, formando outra classe de extrematogônias e outra classe de ovogônias. Aí começa um período de crescimento, um período de crescer o volume celular, justamente porque vai começar divisões meióticas. Então eu preciso duplicar material genético, eu preciso duplicar as minhas organelas, aumentar o volume de citoplasma. Então quando eu sofro esse processo de crescimento, eu formo na espumatogênese o meu espumatócito primário e no caso da ovogênese o meu ovócito primário. Lembrando que ainda é diplóide, apenas sofrer um aumento de volume celular. Passo então para as divisões meióticas. Primeira divisão meiótica, meiose 1, eu formo os espumatócitos secundários, tinha um espumatócito primário que aumentou de volume e se dividiu por meiose, formo o espumatócito secundário. No caso da ovogênese eu tinha o ovócito primário que aumentou de volume e se dividiu por meiose, formando ovócito secundário. Detalhe importante na minha ovogênese é que somente uma célula vai virar ovócito secundário. Lembra? Meiose dividiu ao meio em duas células. Meiose 1. Aqui então eu vejo que uma única célula vai virar ovócito secundário e a outra forma que a gente chama de glóbulo polar, que é degenerado. Ele não forma gameta. Ele é reabsorbido pelo corpo. Essa fase é a fase que a gente chama de maturação. As fases em que se inicia a divisão meiótica se chama maturação. Depois que eu tenho o espumatócito secundário ou o ovócito secundário, eu sofro mais uma divisão meiótica, a meiose 2, formando, no caso da espumatogênese, as minhas espermátides, já a plóides, já com N cronossomos, porque os espumatócito secundários também já tinham. Agora, no caso da minha ovogênese, ovócito secundário, ele vai se dividir, formando o óvulo se for fecundado. A fecundação acontece no meu ovócito secundário. O que é liberado na ovulação é o ovócito secundário. Se for fecundado esse ovócito, ele se diferencia em óvulo. E aí as outras células, que são os outros glóbulos polares, eles também são degenerados. Na espumatogênese, eu tenho mais uma fase, que é a fase de diferenciação. Porque lembra, os meus espermatozoides, eles precisam ter flagelo, uma cauda que realiza batimento flagelar. Então eles passam por um processo de diferenciação, antes de poderem ser liberados. Beleza? Ainda falando de fisiologia, do prato reprodutivo, eu tenho a regulação hormonal, no caso do sistema reprodutor feminino, que está associado ao ciclo menstrual da mulher. Tá? O que acontece? O trato reprodutivo feminino, ele vai passar por fases, ao longo desse ciclo menstrual, preparando a mulher para uma possível gravidez. Evolutivamente, é para isso que o trato reprodutivo feminino evoluiu. Tá? Preparar a mulher para uma possível gravidez, caso ocorra fecundação. Então, ela passa por um ciclo de mudança, de transformações, a partir da ação hormonal, que infere diretamente no processo de liberação do óvulo, para ser fecundado, e de preparação do útero, para receber o possível embrião. Para isso, eu tenho dois hormônios produzidos, que são hormônios hipofisários, produzidos pela minha hipófise, que é o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, o LH. Eles são chamados de gonadotrópicos, porque eles atuam diretamente nas gônadas. Tá? O FSH, ou folículo estimulante, ele vai atuar diretamente nos folículos ovarianos, que são as células que estão envolvendo, a minha célula que vai dar origem ao óvulo, tá? Protegendo ela, localizado dentro do meu ovário. Tá? Já o LH, ele vai estimular o ato da ovulação. O momento em que o ovócito é liberado, é estimulado pelo meu LH. Tá? Já garantindo que apenas um óvulo seja liberado. Porque veja, é importante dizer, quando a gente fala de gametogênese, né, o homem, ele tem a possibilidade de produzir espermatozoide a vida inteira. Já a mulher, não. Uma parte do processo de gametogênese feminino acontece ainda em fase embrionária. E a conclusão do processo de gametogênese feminino acontece a partir da puberdade. Tá? Então, a cada ciclo menstrual, um óvulo é maturado, e aí, se não for fecundado, ele é perdido na menstruação. Tá? Então, a mulher, ela nasce com uma quantidade X de células gaméticas para se diferenciarem em óvulo. Beleza? Por isso que chega uma fase da vida da mulher que ela não tem mais óvulo para ser liberada. É o que a gente chama de menopausa. Tá? E aí, ela não produz mais óvulo, ela não é mais, não realiza mais ovulação, e, consequentemente, também não vai menstruar mais. Tá? Por isso que é importante que o LH atue impedindo que outros folículos ovarianos amadureçam, para que apenas uma célula se diferencie e termine o seu processo de gametogênese. Tá? Mas, professor, e os outros dois hormônios sexuais? O estrógeno e a progesterona? Eles também vão estar atuando, mas estrógeno e progesterona, eles vão atuar diretamente no útero, garantindo a irrigação do meu endométrio, a manutenção da parede endometrial, para que possa receber o embrião. Tá? Aqui a gente consegue ver um gráfico que mostra exatamente o ciclo menstrual feminino. Tá? O ciclo menstrual feminino, ele inicia com a menstruação. Ele começa com a destamação endometrial. O que é a menstruação? Não aconteceu fecundação? Eu não tive implantação do meu embrião na parede do útero? Eu não tive movimento de midação desse embrião? Então, essa parede endometrial descama e aí acontece o sangramento. A liberação dessa parede endometrial está altamente vascularizada. Tá? Então, inicia com a menstruação. Essa menstruação, ela leva em torno de 5 a 7 dias, né? Que o endométrio, ele ainda vai estar descamando. E depois que encerra o ciclo de descamação endometrial, eu vou passar por um período de preparação do meu endométrio e também um período de preparação dos meus folículos ovarianos para a liberação do óculos, tá? Veja, terminei a menstruação, eu vou contar até o 14º dia. No 14º dia, eu entendo que é o dia que vai acontecer a liberação do óculos. É o período que vai acontecer a ovulação. No 14º dia, conto 2 ou 3 dias antes, 2 ou 3 dias depois, eu entendo que é o período fértil da mulher, que compreende o período em que ela está para ovular, para liberar o meu óvulo e que é mais propício dela engravidar, tá? E aí, segue-se até mais ou menos 28, 30 dias, quando encerra o ciclo menstrual. Tudo isso acontece graças à ação hormonal, do FSH, do LH, do estrógeno e da progesterona. Veja bem, os hormônios hipofisários, os ovários, LH e FSH, eles vão ter pico de liberação no 14º dia. Porque, lembra, eles estão atuando diretamente aonde? Nos ovários. São hormônios gonadotróficos. Atuam nas gônadas, garantindo desenvolvimento do meu ovócito para que ele possa ser liberado em manutenção do meu folículo ovariano, tá? Então, por isso que eles têm pico no 14º dia, que é onde acontece a ovulação. Já o estrógeno e a progesterona, vocês vejam, eles vão atuar diretamente na manutenção do meu endométrio, na vascularização, na irrigação do meu endométrio e na sua manutenção em caso de implantação do embrião nessa parede, tá? Então, o estrógeno, ele vai ter pico também no 14º dia e a progesterona, ela segue mantendo pico mesmo após o 14º dia. Porque a progesterona mantém aquele endométrio firme para poder receber o meu embrião em caso de fecundação, tá? Então, o estrógeno, ele inicia o processo de vascularização, inicia o processo de irrigação endometrial e quando o progesterona atinge o pico, ele tem uma queda porque ela vai manter a consolidação da parede endometrial, tá? No final da fase lútea, porque eu compreendo a fase folicular em que eu tenho a ação dos hormônios hipofisares, né? Desenvolvimento do meu folículo ovariano para liberação do ovócito e depois eu tenho a fase lútea que está envolvendo a manutenção da parede do meu endométrio, né? Depois que tive ovulação, não aconteceu fecundação, as taxas de estrógeno e progesterona caem garantindo a descamação do meu endométrio, tá? E aí retorna o ciclo com menstruação novamente. Aqui a gente consegue ver, né? A liberação do óvulo no momento da ovulação, aqui eu tenho o meu ovário, o ovócito que é liberado. Se acontecer fecundação, o extrematozoide, ele encontra o meu ovócito na minha tuboterina. Então, se acontecer fecundação, inicia-se as divisões embrionadas a partir do zigoto formado, e chega no meu endométrio o embrião que é implantado no movimento chamado de nidação, tá? Bom, aqui a gente disse acerca de um ciclo de produção, né? De manutenção da estrutura reprodutiva feminina para caso aconteça uma possível gravidez. Mas, existem métodos que evitam que a gravidez aconteça, tá? Quais são esses métodos? São os chamados de métodos anticoncepcionais. Os métodos anticoncepcionais, eles se dividem em quatro tipos, chamados de comportamentais cirúrgicos de barreira ou hormonais, tá? Os comportamentais cirúrgicos de barreira são métodos físicos, já o hormonal é um método químico, tá? Veja, os métodos comportamentais não são métodos com eficácia garantida, tá? São métodos que vão se basear, primeiro, no ciclo menstrual feminino. Lembrando que, quando a gente pensa no ciclo menstrual feminino, a gente vai tomar uma tabelinha. A tabelinha diz o seguinte, já que eu sei calcular quando é que a mulher vai estar no ferido fértil, que é simplesmente, como eu falei, você pega, desce no quarto dia, ela vai estar ovulando. Dois ou três dias antes, dois ou três dias depois, compreende o meu período fértil. Então, a tabelinha diz que não deve se realizar ato sexual sem preservativo no momento do período fértil, tá? Já o coito interrompido, que também é um método comportamental, ele está relacionado a você não ejacular na cavidade vaginal, simplesmente retirando o pênis antes desse ato, tá? O que não é garantido, porque lembra que eu falei que tem as lândulas búlborotrais que secretam uma substância que lubrifica a minha uretra? Existem resquícios de esfermatozoides na minha uretra após uma ejaculação e quando eu libero, e caso esses esfermatozoides, né, não venham a morrer, eles resistam à acidez da minha urena, e quando eu libero o líquido da minha glândula búlborotral, que é secretado antes da ejaculação, ali pode conter uma porcentagem significativa de esfermatozoides liáveis, tá? Os métodos cirúrgicos estão relacionados, ah, no caso da vasectomia masculina, né, eu pego os meus ductos diferentes e rompo eles. O que que acontece? Eu continuo produzindo esfermatozoides nos meus testículos, mas no momento que eles são liberados por ductos diferentes, eles não dão continuidade no seu caminho até a uretra, porque os ductos diferentes eles estão rompidos, tá? Continuo produzindo esfermatozoides, ele só não é liberado. Não sendo liberado, ele arrega o seu vírus pelo corpo, e o que que eu excreto no momento da ejaculação? Somente os líquidos da vesícula seminal e da próstata, tá? No caso da ligadura, eu realizo o rompimento das minhas tubas uterinas, ou seja, no momento da liberação do meu óvulo, ele não encontra o esfermatozoide para a fecundação, porque quando eu rompo a ligação das minhas tubas uterinas, o esfermatozoide não tem como chegar lá para fecundar o meu óvulo, tá? São os métodos cirúrgicos. Os métodos de barreira são aqueles que vão evitar o contato do esfermatozoide com a cavidade vaginal, que são os preservativos, os diafragmas, o DIU e os esfermissídeos. Os preservativos são os únicos com garantia de eficácia, mais de 99% de eficácia, e além disso, os preservativos são os únicos métodos anticoncepcionais que também protegem contra a infecção com infecções sexualmente transmissíveis, tá? Aí existem tanto preservativo masculino quanto preservativo feminino, tá? O diafragma, ele é inserido na entrada do meu útero, então ele bloqueia o estumatozoide no seu caminho até chegar à tuba uterina, tá? Já o DIU, existe o DIU de cobre e existe o DIU hormonal. O DIU de cobre, o cobre é uma substância que tem ação contra os meus estumatozoides, e o DIU hormonal ele vai estar liberando hormônios, ele vai estar associado que na verdade é um método anticoncepcional do tipo hormonal. E o estumicida é um gel que tem a ação de matar os franatozoides antes que ele consiga chegar na minha tuba uterina. Os métodos hormonais são métodos que produzem hormônios sintéticos, tá? Hormônios sexuais femininos sintéticos. É o caso da pílula contraceptiva, da pílula do dia seguinte, do anel hormonal e do anel adesivo, da injeção do implante hormonal. Gente, lembra, o que é que está associado à liberação do meu óvulo? Picos de hormônios. Eu tenho picos hormonais. Ou seja, quando eu mantenho picos hormonais, eu não promovo, eu não garanto com que o meu óvulo seja liberado. Porque os hormônios, eles funcionam através de uma cadeia de feedback negativo. quando um hormônio tem pico, o outro é inibido. Então, eu inibo ação dos hormônios que garantem ovulação, mantendo taxas hormonais de hormônios que vão estar relacionados ao feedback negativo desses hormônios, tá? Geralmente, está associado à minha progesterona. A pílula contraceptiva, existe a pílula de 21 dias e a pílula de 28 dias. A diferença é que a de 28 dias, eu mantenho uma taxa hormonal alta ao longo de todo o ciclo. Mantendo uma taxa hormonal ao longo de todo o ciclo, tá relacionado diretamente ao fato de que a mulher, ela não menstrua, né? Ela não tem descamação endometrial porque eu mantenho taxa de progesterona sintética elevada, mantendo a parede do meu endometrio, né? Íntegra. Está associado a mulheres que têm problemas na menstruação, que têm hemorragias graves durante a menstruação. Então, ela não pode correr o risco de menstruar. Então, eu mantenho as minhas taxas hormonais sempre altas para evitar que ocorra a descamação do meu endometrio, tá? Já de 21 dias, a mulher menstrua normalmente, ela só não ovula porque as taxas de progesterona sintética são sempre altas. Então, inibe a ação dos hormônios que são os hormônios hipofisiários, gonadotróficos, que vão estar atuando no movimento de ovulação, tá? Já a pílula do dia seguinte, ela é uma pílula que contém concentrações altíssimas de hormônios sexuais sintéticos, tá? Então, por mais que tenha acontecido uma fecundação no ato sexual sem proteção, aquele embrião, ele não vai se consolidar porque as taxas hormonais desregulam completamente o ciclo menstrual daquela mulher. Já o anel hormonal, o adesivo, a injeção, o implante, eles vão produzir, na verdade, o mesmo viés, né? Alguns vão produzir taxas constantes de secreção desses hormônios sintéticos, outros mantêm a manutenção desses hormônios sexuais em taxas sempre elevadas. Beleza? Agora, falando um pouco das principais infecções sexualmente transmissíveis que são mais cobradas em prova, tá? As infecções sexualmente transmissíveis, antigamente, elas eram chamadas de doenças sexualmente transmissíveis, mas como elas são causadas no processo infeccioso, eu entendo que elas são as infecções sexualmente transmissíveis. Elas podem ser causadas por vírus, bactérias, tá? Fungos. Quais são as principais e mais cobradas? A herpes genital e a AIDS causadas por vírus, gonorréia e sífilis causadas por bactérias, tá? Veja bem, herpes genital é causada pelo papiloma vírus humano, famoso HPV, e ele vai ter como sintomas quando eu estou associado a herpes genital, porque também existe a herpes labial, de verrugas, né? Com aspecto de couve-for, de tamanhos variados nos órgãos genitais, né? Também pode estar associada, caso não seja tratada, ela consiga não se consolidar apenas na região externa da minha genitália, mas também entrar pelo canal vaginal, se chegar no útero, pode causar câncer de colo de útero, tá? Como que eu me previno? Todas as infecções sexualmente transmissíveis, elas são evitadas através do uso de preservativos no ato sexual, a relação sexual com proteção usando camisinha, tá? Agora, no caso da minha herpes genital, do HPV, eu também tenho vacina, tá? Então, esse é o modo de se prevenir. Tratamento usando antivirais, tá? Agora, a AIDS, causada pelo vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana, veja, HIV é o vírus, AIDS é a doença. Por quê, professor? Significa que existem pessoas que são protadoras do vírus que causa AIDS, são portadoras do vírus do HIV, mas esse vírus, ele pode estar em estado de latência. O vírus estando em estado de latência significa que ele não manifesta nenhum tipo de sintoma, ele não manifesta nenhum tipo de quadro infeccioso. Agora, quando esse vírus não está em estado de latência, quando esse vírus se manifesta, aí a pessoa desenvolve a AIDS, tá? Então, a AIDS é a doença, o vírus é o HIV, não necessariamente quem tem o HIV vai desenvolver AIDS, tá? O pessoal pode ser portador. Veja, qual que é a problemática do HIV? É um vírus que ele tem preferência por células do sistema imunológico, ou seja, como ele atua destruindo as células do sistema imunológico, impedindo que o meu sistema imunológico consiga desempenhar essa função corretamente, a pessoa, ela fica com uma taxa de defesa muito baixa, ela fica com o meu sistema imunológico deficiente. esse sistema imunológico deficiente abre porta para infecções secundárias. Não existe nenhum sintoma específico de AIDS além de uma baixa de leucócea, tá? Os sintomas que a gente observa são sintomas de infecções secundárias. O HIV, ele não mata, ele abre a ação para que outros agentes infecciosos oportunistas entrem em cena e aí, se não for tratado, a pessoa pode morrer, tá? a prevenção é apenas com o uso de preservativo, né? E o tratamento é com a manutenção daqueles corteis de remédio que mantém as taxas virais, a carga viral muito baixa, praticamente indetectável. Show? Agora, bacterioses, né? São ISDs, ele tem gonorreia e sífilis, tá? Gonorreia é causada pela bactéria Neiceregonorreia e a sífilis causada pelo trigonema pálido. Gente, a problemática dessas duas infecções é que elas estão se associando formando uma superbactéria, tá? Já tem se observado pessoas que desenvolvem superbactéria a partir de conjugação entre essas duas espécies, tá? Então, é absolutamente preocupante. A gonorreia, ela está associada a uma secreção purulenta, um corrimento purulento, ou seja, pus, clássico de processos infecciosos, pela uretra do homem e na vagina ou na uretra feminina, só que esse quadro ele frequentemente ele é antecedido por coceira naquela região e ardência urinar. Quando a pessoa ela já está tendo secreções purulentas, a doença já está em um estágio avançadíssimo e aí é mais difícil para você tratar, tá? A sífilis, por sua vez, ela começa com uma pequena ferida nos órgãos genitais chamada de cancro duro, né? Com caroços naquela região que não tem nenhum tipo de incômodo, né? Além da questão estética. Não coça, não arde, não apresenta nenhum tipo de quadro infeccioso, né? Depois de um tempo essa ferida desaparece e aí a pessoa acha que ela está curada, que foi uma coisa passageira, Dá a falsa impressão de cura e se não houver tratamento com o avançar dessa doença no organismo, se desenvolve de maneira ainda mais agressiva, surgindo manchas em várias regiões do corpo, né? Podendo atingir inclusive o sistema nervoso, né? Se acontecer em grávidas, por exemplo, pode causar aborto ou mais formações no feto. Então, gonorré e sífilis são doenças que se não forem tratadas precocemente elas são muito adversivas, tá? E a prevenção mais uma vez é o uso de preservativo e por serem infecções bacterianas o tratamento é usando sempre antibióticos.